Você! Conseguiria adivinhar o seu youtuber preferido apenas por um desenho? Talvez um desenho bonito, talvez um desenho feio, depende muito de quem tá desenhando, né? Obviamente, essa é a brincadeira de hoje, então vem comigo! E aí meus queridos, tudo certo? Escorp, bem-vindos a mais um vídeo de Scarbill! Eu nunca sei falar esses nomes que termina com ponto e o depois. Mas é o seguinte, hoje a ideia é desenhar desenhos, né? Obviamente, mas desenhar youtubers. Quem tá começando aqui no desenho agora é o Mano Raj. Raj, quem que você vai desenhar? O que eu vou desenhar você tem que acertar, não é mesmo? Eu tô aqui com o Mano Raj, o Mano Nick e o Mano God. Dá um salve aí, pessoal! Opa! E aí, rapaziada! Vai, Raj, você tem pouco tempo, você tem 150 segundos. Eu não sei qual que é a categoria dele aqui, ó. Como é que você não sabe, véi? O cara que você tá desenhando? Não, eu não sei qual que é a categoria dele. Dá uma dica! Você conhece ele? Ah, eu conheço ele? Eu já vi ele pessoalmente? Já vi ele pessoalmente. Entendi eu! É assim que você descobre que o cara não é cisista. É, né? Me dá uma dica, véi. O cara faz o quê? Olha o desenho, olha o desenho. Eu tô vendo maluco, tô vendo palito, véi. Mano, o cara tá achando um computador do lado de outro cara, véi. Quem que é esse maluco aqui da seta vermelha, ó? Mano, não tem nenhuma... não tem como identificar. Ele grava o vídeo, véi, tipo, com outra pessoa num computadorzinho, mano. Tipo, zoando outra pessoa assim, entendeu? Mano, mano, dá uma ideia, tenta desenhar um vídeo do canal dele. Tenta, tenta de fazer alguma coisa, mano. Você já participou, só que deu errado. Ah, já sei, já sei, boa. Já participou, só que deu errado. Ué, errei. Ai! Ué, puxa, deu errado. Ué, que aconteceu? Beleza, acertei. Como é que tá escrito errado, véi? Olha isso aqui, o jogo deu errado. Me... God vai desenhar agora. Lança brava, God. Esse cara é conhecido, hein, véi. É bonito, é bonito. Então é o Scorpion. Não, não é o Scorpion, não. Ninguém fala que é bonito. É, porque se fosse bonito, seria eu, né? Seu cabelinho de gel assim, ruivo. Beca-se do... O que beca-se do meio gel? Ruivo com gel? É. Ruivo? Você sabe a diferença de ruivo, loiro e castanho, etc? Só pra saber. Tá, ele é youtuber do quê? Ele é youtuber de Free Fire. Tô ferrado, não conheço ninguém do Free Fire. Galera, lembrando que é o seguinte, é uma brincadeira, é, youtubers. É, a gente vai zoar pra caramba, então não tem nada, não leva pro pessoal nem nada. Ui, cara... Opa, o que é meu negócio aí? Topete? Vai se ferrar, mano, não é Free Fire, pelo amor de Deus, velho. Ele fez um vídeo de Free Fire da vida inteira, mano. O que é? Eu não sei. É youtuber de GTA, Nick. O maior youtuber de GTA do Brasil. Ele já fez collab comigo no meu canal. Eu não sei. Ah, não, velho. O que que tem a ver com Free Fire? O que que o Lipão tem a ver com Free Fire? Cé? Incrível, God. A hora que ele falou Topete, castanho, eu imaginei que era o Lipão, mas aí ele falou Free Fire, deu... Ok. Ele é um pouquinho gordinho. Sou eu. Tá, é Scorpion. É quase... É o Scorpion velho, mano. Quem é esse cara, velho? Eu não tô com os entendeu. Realmente não sei quem é esse cara. Você já gravou ele. Eu tenho que ver aqui. Eu tenho que ver aqui. Eu tenho que ver. Eu já gravei com ele? Já, já gravou com ele já. Já gravou, já gravou. Cara, eu vou fazer um bicho aqui, ó. Que você vai saber, ó. Que que é isso daí? Richard Rasmussen, velho. Você podia ter desenhado o Pantanal e tal. Mano, esse daqui vocês vão ter que ser mito pra acertar. É o quê? É games, é vlog? Começa dando dica. É o quê? É games, games. É games. Galera, você de casa tem que tentar acertar também. Você de casa, quando o Nick, o pessoal tá desenhando, você tem que tentar... Ah, eu sei. Eu sei. Mojang, que é o... Eu só sabia. Eu não sei quem que é, mano. Não tenho ideia, velho. Games Edu, velho. Eu tenho primeiro. Eu preciso manter minha liderança. Scorpion tá chegando. God, faz negócio fácil aí, pô. Não, faz negócio difícil. Eu vou ganhar. Ele é youtuber e faz vlog também. Ué, mas por que que ele faz vlog não é youtuber? É, então. Que preconceito você tá aí com os vlogs agora. Ele é youtuber e faz vlog. Eu me senti ofendido, eu me senti ofendido. É, o Raj faz vlog. Ele é meio narigudo. Não, não leve a mal, mas ele é narigudinho. Narigudo, velho. Ah, todo mundo zoou ele pra ele ser narigudo, não é? Aham, todo mundo zoou esse nariz dele. Ele faz vídeo, tipo, de documentário, etc? Faz. Acertei. Muito fácil. Felipe Castanhari. Não, mas a ideia do nariz foi boa. Rajizito irá desenhar, mano. Ó, eu vou desenhar um amigo meu, hein? Amigo seu? Eu já fui jantar com ele e tudo. É meio desprovido de cabelo, assim. Ele não tem muito cabelo. Ele é desprovido de cabelo? Desprovido de cabelo. Tá, ele é youtuber do quê? Tem que dar dica, tá ligado? Ele tem quatro canais, eu acho, velho. Tá, e ele faz o quê? Ele tem um canal de games, tem um canal de brinquedo, tem um canal de vlog. Ele tinha um carro laranja, mano. O canal principal dele é o quê? É de games. O canal principal é de games. Ó, eu vou fazer uma máscara aqui, ó. Ah, I'm Batman. Esse mesmo. Eu não sei fazer a máscara do Batman, mano. Mano, acertei. Quem que fala nos vídeos? I'm Batman. Meu Deus, eu não sei o que era. Eu já gravei um vídeo com ele, mano. Eu já gravei um vídeo com ele. Ele tem um civic laranja, mano. Ele tinha um civic laranja. Ou ele tem ainda? Eu não sei. Como é? Monta o vão, mano. Monta o vão. Vai, Scorpion, é você, hein. Quero ver quem que tu vai escolher. Não, mano, ele tem um nome bem legal aqui, mas eu não vou escolher. Vou escolher esse daqui, ó, galera. Presta atenção. E esse aqui vai ser máximo? Ah, eu agora tenho um nome. Vamos ver, vamos ver. O que é, velho? Ele é uma pessoa. Ah, beleza. É uma pessoa, ok. Isso aqui é a cor bege, tá? Ele tá aqui, ó. E daí ele é uma pessoa, normal. Sou horrível no desenho, velho. Tá aqui, ó, de boa, sim. Cabelinho dele. Azul? Cabelo dele é azul? É. É azul. É o Felipe Neto. Vocês vão matar a charada. Aí vocês vão matar a charada. Mano, vocês já sabem o que é. Não tem como eu saber. É uma GoPro? É uma câmera, é isso? Não, não, não. Não é uma GoPro nem uma espada. É. Aí, droga. A marrita, mano. Pega a minha marrita. Pega a marrita. Pega a marrita. Você não acertou ainda o God. O God. Pelo amor de Deus, mano. Eu acho o God desprovido de inteligência, né? É a versão zóio. É a versão zóio. Barreta. Esse é o Turbo de Flipage também, God? É, velho. É do quê? É do quê? Ele é o filme de GTA também. Poxa, quatro letras. Quem que tem de quatro letras no GTA, velho? Que youtuber tem quatro letras? Ele faz GTA, ele faz Free Fire. Meu Deus, eu sou horrível pra desenhar, velho. Eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Poxa, eu realmente não sei, mano. Já gravou comigo? Não faço ideia. Não, ainda não gravou. Já gravou. Tem um vídeo no meu canal com o Zé Al, velho. Tá doido? Deveria chamar meus inscritos pra gravar comigo, não vocês. Eu tô fazendo vídeo em primeira pessoa. Porque ele só grava em primeira pessoa, esse cara. Ele faz vlog. Ele não tem? Ele faz o quê? Não, ele faz vlog. Só grava em primeira pessoa? Vlog em primeira pessoa, que massa. Explorando o lugar, tipo, abandonado. Ele sempre fica com uma arma aqui, ó. Ele sempre tem uma arma. Ele tem uma série no canal famosa? Tem, muito famosa. Qual o nome da série? Ah, não sei, mas eu sei que ele é muito famoso. Ele tem um carrão. Acho que eu sei quem é. Ele tem um camaro? Ele tem um camaro, ele tem um camaro. E ele fica com a lanterninha aqui, ó. Ah, nossa, resumiu o canal do mano Renato Garcia. Mano, só pra te falar, Renato Garcia há muito tempo que ele não faz mais em primeira pessoa, velho. Tá, eu escolhi um cara aqui. Aqui, é uma cadeira normal. Ah, ainda bem. Nossa, que difícil de desenhar uma cadeira. Não sei desenhar cadeira, gente. Meu Deus, velho. Isso aí tá parecendo uma escada, mas tudo bem. É? Eu não sei desenhar, mas precisava de alguém que soubesse desenhar. O Assassin sabe desenhar, mano. Cadeira, isso aqui, ó. Ele não usa cadeira gamer. Já começa por aí. Mas o canal dele é gamer. É gamer e o cara, assim, tem um grande renome no YouTube. Um grande renome? É, ele usa um... Beleza, que tá aqui. Ele mora... Gente, é a bandeira do Canadá. Ele é uma pessoa de grande nome, usa o óculosinho. Ele fala de uma maneira bonita, uma maneira elegante. Eu já encontrei ele diversas vezes. Eu não sei quem é. Já encontrei ele diversas vezes em vários eventos. Aqui, ó, tá o óculosinho. Ele tem um óculos idêntico ao meu, por sinal. Eu e ele temos o mesmo óculos. Perdi de novo, não. Pensa, pensa. O cara usa um microfone. É um Electro Voice RE20. Ele me indicou esse microfone também. BRKSDU, mano. Como é que você não sabe quem é o BRKSDU, mano? Ô, Scorpion, agora tá na frente, hein. Que hora vai se me alcançar agora, hein. Tá na frente? Vamos lá, esse aqui vocês não vão acertar, não. Ele é de Free Fire. De Free Fire de novo. O que é isso? O cara é um pato, mano? Não, é a boca dele aqui. Ficou meio torto. Ó, ele é bem novinho, tá? Ele é novo ainda. Não vejo esses youtubers de gameplay, de Free Fire. Isso é tudo novinho, então não adianta. Vou tentar desenhar o lugar. Que é da marca dele. Ele tem uma marca? De roupa? Que é um gramadinho, tá? Nossa, o cara riscou, velho. Mano, eu gostei tudo aqui, velho. Fala, tropinha! Humilde! Você é brava. Mano, o que eu vou desenhar agora é muito clássico. Vocês vão acertar de cara. É um cara que eu já vi várias vezes. Eu encontrei ele no evento da Outspice, quando a Outspice me chamou. Eu encontrei ele na BGS já diversas vezes. Já troquei ideia com ele diversas vezes. Quero ver. Vamos ver, não. Eu quero ver o desenho. Eu não sei, galera. Eu tô tentando imaginar como eu vou desenhar isso aqui. Eu não consigo, velho. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Vlog, gameplay. Ele fazia gameplay, agora sei lá o que ele tá fazendo. Ele é antigo no YouTube? Muito, muito. Um dos primeiros. Eu não sei quem que é, velho. Calma, eu não comecei a desenhar. Como é que vocês vão saber? Aqui é o rosto dele. Eu vou desenhar só o rosto. Ele tá desenhando a laranja pocã ali, velho. É, mano. A tangerina. Deixa eu me concentrar, mano. Pelo amor de Deus. Beleza. É o melhor que eu consigo fazer. Mas que que é, hein? É o mapa de São Paulo? Ah, eu já sei. Eu já sei, já sei. Aqui é um óculos. Pô, eu escrevi meu nome ali, velho. Ah, ele tá perfeito. Pô, acertei. Já era. Dá pra ver, né? Rato Boa Chuda, idêntico. Aí ficou idêntico. Idêntico, hein? Aí caprichou, aí caprichou. É o Michelangelo do Gartic mesmo, né? Ele é muito famoso por fazer... Como que fala? Imitações das músicas dos outros. Mano, dá uma dica, dá uma dica, dá uma dica. Ele tem tatuagem? Tem, tem tatuagem nos braços. Ele é casado? É casado. Ele casou há pouco tempo, na verdade. A esposa dele é famosa? Sim, famosa igual a ele. A grande maioria dos vídeos dele é no quarto com a GoPro. Já sei, já sei. Já sei. Aí, ó. Como é que você não deve escrever o nome dele, seu muro? Não, não. Eu tenho que escrever errado. Escreve certo, Raj. Mano, aí, ó. É tipo bater cabeça no teclado e sai o nome do Whindersson. Meu Deus. Não, agora eu vou ter que desenhar esse cara, velho. Quem que é, Raj? Quem que é? Ah, eu não sei. Não vou falar. Ele faz de tudo. Ele já fez de tudo, mas ele faz bastante vlog. Eu vou fazer uma evolução dele, ó. 2017. 2017. Aí, eu achei que ele era tipo, Raj. Começou diferente dos outros. 2019. Eu só vou fazer uma coisinha aqui, ó. Olha, evolução! Aí, eu vou... Olha, evolução. Eu pensei nisso, né? Evolução. Olha o Goku, velho. Não. O que é que parece, velho? Se eu ganhar mais um milhão de inscritos, eu pito o cabelo? Exatamente. Não, esse, cara, está muito fácil, velho. Acertei. Lucas é com 2C, tá? Lucas é com 2C. Tá, tem um aqui que já foi. GameZu já foi. E tem um maluco de Fortnite. E tem um maluco... Esse aqui vai ser legal. Esse aqui tá legal. Esse aqui... Ó, esse aqui... Vocês vão ter que ser ágil pra acertar, porque vai ser muito fácil de acertar. Eu não tô zoando. Vai, vai. Manda aí, manda. Lança braba. Lança braba. Lança braba. Lança braba. É o estado atual dele, na real, o que eu quero dizer. Então, aqui tem ele. Aham. Meio japinha. Eu já sei. Ele tem uma pancinha, mas não é muito grande. É bem de boa mesmo. É bem de boa. E aqui, ó, ele... Tá vendo isso aqui, ó? Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma carta de um baralho, tá vendo? Ai, eu já... Broga, vocês não deixaram eu terminar. O que vocês assimilaram com a casa, então? O Big Brother. A noção dele. Big Brother. Acertaram. O Pyong ali. Eu ia fazer hipnotizar ele. Scorpio ficou em primeiro. Sabia que eu ia gravar com o Pyong, mano? Ele me chamou pra gravar e tal, mas a gente teve uns problemas. Eu não consegui ir pra São Paulo no dia que a gente ia gravar. Deu mó rolo. Sério? Pô, ele parece ser muito gente boa, velho. Ele é. A gente tava falando pelos apps. Galera, quem ganhou, então, foi o Scorpio, o segundo Rajzito e o God, com menos de mil pontos, ficou em terceiro. Pessoal, vou ficando por aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Me siga no Instagram, é o Scorpio Oficial. Siga o canal do Mano Raj. Siga o canal do Mano God. Vai lá, se inscreva e comenta o que veio pelo Scorpio. Ficando por aqui. Falou, eu fui. Tchau. Falou.